Calma, 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 calma. 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 O que que foi? O que aconteceu? Eu não tinha que procurar. Por isso que eu te liguei. O Félix me expulsou de casa. Eu não tenho mais onde morar. Eu não tenho mais onde dormir. Quer ir lá pra casa? Não, não. Eu não diria que minha mãe está lá e... não quero que ela me veja assim nesse estado, né? Se eu tivesse dinheiro, eu pagava um hotel pra você ficar. Eu tô sem grana. É. Não sei o que que eu faço. Droga. Não, peraí, peraí. Tive uma ideia. Já se ando, você pode dormir. Você vai se amarrar. Você é doido? E se pega a gente escondido no colégio? Ninguém vai pegar, confia em mim. Vai. 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 Vai aqui na cabeça, tá louca? Vai. Vem. Pois é claro que a Janine está dormindo aqui em casa. Você acha que eu sou o quê? Algum irresponsável? Não, não pode falar com ela não. Como eu disse, a minha filha já está dormindo. Não insista, Beatriz. Olha, eu não sei se você teve coragem de me ligar depois da safadeza que você fez comigo. Mas lá no seu. Amanhã eu vou falar com a sua queridinha. Tchau. Tá vendo só? A Montanhas também ligou. A menina não foi pra casa dela. Ué, o que que ela falou? Eu disse que ela voltou pra cá. Pai, mas se descobriu não é verdade. Ah, eu só estou ganhando tempo. Preciso me concentrar com o julgamento do recurso. Amanhã a Montanhas e aquela ordinária da Beatriz tomam conta dessa bastarda. É, pai, se você se ferrar no julgamento amanhã, a gente não vai ficar pobre não, né? Aqui pelo menos você vai ficar segura. Você tem certeza que ninguém viu a gente atrás? Não, calma. Calma. Vem cá. Senta aqui. Vai ficar confortável até. Tem uma horaria aqui com você. Não sei como te agradecer, Bruna. Eu tô tão cansada. Tenta aqui, se tá precisando. Bruna, você tá vendo ninguém aqui? É claro. Você acha que eu vou te deixar sozinha à mercê desses vagabundos aqui? Vou ficar aqui. Calma. Calma que eu não vou tentar nada. Só tô pra te proteger. Tá. Obrigada, Bruno. Não preciso agradecer. Não preciso, sim. Não sei nem o que eu faria sem a sua ajuda. O que eu fui ficar mais de um. Eu vou te deixar sozinha. Eu te conheço. Não consigo, não consigo ficar mais. Não consigo, não consigo. Eu vou te deixar sozinha. Como você, eu vou te deixar sozinha. E eu sou muito todo, né? Eu sou o amor na diretor de miami. Eu gostaria, parceiro. É, também já amei assim, já. Ô, Maneu, sai dessa, Branca. Eu gosto da minha vida pessoal exposta desse jeito. Sorria e relaxa que logo logo eles se cansam da brincadeira. Vá, dona Beatriz, senhora me desculpe. O que que houve? Eu falei hoje cedinho com a faxineira do seu Félix, Angelina não tá lá. Meu Deus, mas o Félix tinha me garantido... Ela me disse que tinha vontade, é tudo mentira. Ai, que canalha. Não sei onde a bichinha passou a noite, eu tô desesperada. Meu Deus do céu. Jesus, to best, to best, to rosa. Amiga, que bala. Mas por que que vocês tanto olham aí, meninos? Que isso? Mas estes dois passaram a noite aqui no galpão? É, Isidore, pelo visto dormiram juntinhos. Não sei. Ui, que babado, né? Tem gente que andou fazendo... Tem gente que andou fazendo...